Olá, meu nome é Débora Alckmin, eu sou sommelier da Casa Flora. Hoje iremos falar da Vinícola Castellani, na região da Toscana, na Itália. Na Toscana existem vinhos classificados como super toscanos e referem-se a um estilo de vinho tinto elaborado dentro da região vitivinícola da Toscana, que pode ou não incluir em seu corte uvas não autóctones da região, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Cirrá. Desde 1956, a família Forti Ambroni seleciona os melhores vinhos italianos. Nos últimos anos, Luca Forti juntou-se a seu pai, Sandro, em sua busca de vinhos destinados ao mercado internacional. Forti Ambroni possui um super toscano IGT. É introduzido na região de Toscana, as uvas são colhidas manualmente, são elas, a Sandiovese, Merlot e Cirrá. Ele possui aromas de frutas, vermelhas, negras, com notas de baunilha, um tanino azeludado e macio, que harmoniza muito bem com carne vermelha, massas e com certeza com aquele condimento mais forte, para dar aquela harmonização perfeita. E essa foi a dica da Semana Casa Fora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí